Música Música Desde o mar até o acera Para ele é sempre bem-vinda Qualquer dojo, dois já soube Hoje estou de quem é um bom amigo Esta terra que criou Quem hoje canta por mim Esta saúde São tão bem vós Bom flujo Que tombe Criu de paz E que se assiste no ginete Alão dona-te A terra bela Para ver-se o que serão a vossa Que as diferenças é que vês nela Todos teus tempos de criança Porque esta terra Está fraca Nesta minha Freguesia Que há mais gente Na barraca Do que o fim de Comprir Temos pedos À nossa frente Para ver Vida Comprir Diz-me Se Antigamente O mesmo O mesmo Aconteceria É De novo Ficar Lado É Carame Sentir Vá Mas Quando Fum Aqui A Pelo E que já não fez ninguém Vamos fazer nosso lugar Para as senhoras, para os senhores Quando vi isso aí que ia acabar Lá não falta um cantador E lá não falta talento Cantadores em seguida Oh Pedro, este invento São infectos da bebida Está tudo certo, companheiro Ninguém vive de favores Aqueles é que fazem dinheiro Para pagar aos cantadores Até falas bem assim Nem me torna repetir Mas não é bom Não é bom Se quer nos Vem ouvir Não vem a ouvir Nossos dons Não se juntam a Que há gente Mas se reparares Os bons Estão atentos À nossa frente Ao aquele Que nos rejeita Vive na categoria Mas há sempre O que aproveita O que muda Caloria Caloria Eu venho Eu venho Nunca desfalco Para a festa Que me concentro Mas tinha Mas tinha O que muda O que muda E a gente Cantava Líder Mas a vida Uma guerra Aceitando Aceitando O mons Vinagre É porque Os santos Da terra Nunca ouve Mar Para o milagre Mas vamos Esquercer Essa guerra Seguir A grume Remou Para a frente Diz-me O que é que Vês Nessa terra Que não Vies Antigamente Eu Vê Seguir Mais A frente Aqui Nesta Cantoria Pedro Vies Nesta Gente E muito Mais Alegria As grotas Hoje Já são Ribeiras Já ganharam Dimensão E as ruas Que eram terreiras Deram lugar Ao Alcatrão Até Bem Estás Comparando Entrando Nas mesmas Frotas O governo Está pagando Para Usar Estas Grotas Mas Grotas Estão Aumentadas Mas Eu Noto Que Neste Momento Retras Com Verão Arrasadas Deram Parque De Estacionamento É Aqui Está A Nossa Frente É O que Lhe Aqui Resta É Passado É Presente E Assim Serve Para A Festa Tanta É Água Que Ali Corria Às Vezes Sá Tava O Caminho E Se Repair Gratos Hoje em Dia Cabe Só Num O Cabe Esse Que Tu Vem Ataca Mas contigo não aperto Onde se levanta as barracas Me parece um deserto Mas se nesse sonho tu pensas Pôs para fora na poesia Diz-me aí que mais diferenças Notas na tua freguesia Conheço a tua graça Uma banda musical Do melhor que aqui passa E ainda te digo Pôs para fora na poesia Palavras certas Quem é tu desta vantagem E tantas estradas abertas Para toda esta carruagem E mais uma que eu realço Da mesma opinião que tu és Onde aponhas Com os pés descassos Raldas com sapato Todos os pés Estes tudo foram fetas Que me estás a perguntar Com as tuas descobertas Onde é que quer chegar Não quero a dor Nenhum chegar Confesso a ti E a esta gente Nesse ano também Vamos voltar Aos tempos de julhão Antigamente Sem dia Está tudo rico Tudo saca Sua carreira Pedro Vamos voltar Voltar Ao pico E acabar Na riveira Quem manda a ver Se lesar Com língua Bem aviada Pois tempo está Todos a maldade E ninguém se entende De conar Mas até Te ver E dá-te o mesmo sentido Mas no tempo De se lesar Nem sequer Eras nascido Mas se olhares Para a nossa malta Repara bem Com alegria E ouça Arrasar Já faz falta Ou em ninguém Hoje em dia Mas o Pedro Até se aprimia Isto não te deu Amazão Ele não me faz Fata nenhuma Só faziares Gravidar Se não é Como o Henrique Diz É isso Não me deixei Piada Ele Henrique Seu peixe Posso te estar Ainda Mal beijada Se não Fico feliz Não te fique De alma cheia Olhe enriquecer O país E meter alguém Na cadeia Mas eu penso Sou cá pra mim Sou cá pra mim Não penso Por outra pessoa Tinha alguma coisa ruim Mas tinha muita coisa boa É que há lá Um peixe Só Não tem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que fez a nossa gente Diz-me lá se queres viver Como se viver antigamente Quero é deixar os santas anos E aos outros governadores E é pra gente dar lugar Aos outros e cantadores E até que vai ser você Repetir de novos valores Assim falaste pra mim Pra senhoras e senhores Porque tudo vai ter fim Aqui também os torradores Vêm mais dois Pro vosso lado Povo e vinho Henrique também Mas já fico preocupado Quando eu olho para além Se isso demora Mais um quadro E já não apanha ninguém E pensei Que tu apostas Com grande Categoria Mas há sempre Alguém que gosta E que isto A gente Proferia Palmas para o Pedro Costa E a Reina Caloria 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 Eu sigo O mesmo caminho Peço-vos Com alegria Dei em paz Mas com carinho A mais um mestre A mais um mestre A mais um mestre Da poesia Ao cantar Do mais velhinho Nessa rosa Freguesia Aceita as palmas Que me dá Com uma grande amizade Com uma grande amizade Aqui neste serão Aqui neste serão Somente Diz-te a verdade Que fica no meu coração Com a maior felicidade A última Que eu faço agora Até já vos deu a bom dia Só porque foi avançado a hora E eu aqui nem me apercebia Vá-me a esperar Nossa Senhora E para a bandada Freguesia Eu a mim não Se diferente Não vou dizer-me agora Foi o Senhor e semente Que ninguém o ignora Palmas para a minha gente E para os que via Que é grande for a minha gente Obrigado Obrigado Obrigado.